E uma pirata E cadê o bode do Coringa, bebê? E uma pirata E uma pirata E uma pirata E uma pirata Começam! Novo! Vai! Venha! É bom! Agora vamos! Vai! É bom! Em nome do doutor Ulisses Pereira, aqui é o Romes, Carice Barro, Vinha Princeras, Turma, nós estamos juntos! Um! Um! Dois! Música 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 Música